Capítulo 54 A Pêndula Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo. Mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava, então, um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte e a contá-las assim. Outra de menos. 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 O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro. Há semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. De certo tempo em diante, não ouvi coisa nenhuma, porque o meu pensamento, ardiloso e traquinas, saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília. Aí achou ao peitorio de uma janela o pensamento de Virgília. Saudaram-se e ficaram de palestra. Nós arrolarmos na cama, talvez com frio, necessitados de repouso, e os dois vadios ali postos, a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva.